Item de número 1, processo 48.500.001988.2017-76. Trata-se da revisão da receita anual permitida, RAP, dos contratos de concessão celebrados em 2011, relativos a empreendimentos listados. Relator, diretor Revio Barros dos Santos. Os contratos de concessão número 008 a 10 de 2011 e 12, 0012 de 2011 a 014 e o de 07 a 021 de 2011, estabelece a revisão periódica da receita anual permitida no mês de julho a cada cinco anos, que corresponde à cláusula 7 do capítulo. Os contratos citados são elencados na tabela 1, então na tabela 1 tem as empresas, os contratos, o leilão do qual participaram e os lotes. As metodologias aplicadas à revisão da RAP são definidas no referente dos contratos de concessão, na resolução normativa 386, de 15 de dezembro de 2009, no submódulo 9.1 e 9.2 do PRORET, aprovado, respectivamente, pela resolução normativa 1553, de 4 de junho de 2013 e 499 de maio de 2012. O despacho número 3610, de 2014, alterou o anexo 2 da resolução homologatória 758, de 2009, a qual homologou as metodologias para definição e atualização do Banco de Preços de Referência da ANEL, a ser utilizado nos processos de autorização, licitação para autógrafo de concessão e revisão das concessões de transmissão de energia elétrica. A resolução normativa 367, alterada pela resolução 474 e 529, de 2012, apresenta no anexo a tabela 16ª com as taxas anuais de apreciação para os ativos em serviço. Em 10 de abril de 2017, o processo foi distribuído. Em 13 de abril de 2017, porém, nota técnica 094, a STT consolidou a instrução do processo, apresentando a proposta preliminar da revisão da RAP das transmissoras. É o relatório. Procuradoria. A revisão da RAP dos mencionados contratos de transmissão de energia elétrica abrangem o recalco dos custos de capital do terceiro, as receitas decorrentes de reforço de transmissão autorizadas pela ANEL e as receitas oferidas com outras atividades, denominadas de outra receita. Com relação ao recalco do OC, inicialmente, para a revisão da RAP, coube ao recalco do custo de capital do terceiro, conforme a causa 7 dos contratos de concessão. E, conforme a subcáusula primeira, a fórmula paramétrica, que define como o custo de capital do terceiro, será recalculada. Após o recalco do custo de capital do terceiro, são recalculados o OC e a receita ofertada no legião, considerando as alterações da TJLP e o NIPCA. A cláusula de revisão tarifária determina que a TJLP e o NIPCA sejam atualizados, considerando-se a média dos últimos 60 meses, contados até o segundo mês anterior à data de revisão. Ou seja, os dados devem se abranger do período de 1º de maio de 2012 a 30 de maio de 2017. Assim, a média obtida para a TJLP foi de 5,97% e do NIPCA, 7,07% ao ano. A partir desses dados, o custo de capital do terceiro e o OC foram atualizados para cada leilão e são apresentados na tabela abaixo. Com relação ao OC, houve uma variação de 6,61%. Com o custo de capital do terceiro e revisado, 1,59%. O OC, na real da revisão, 4,72%. Uma variação negativa de menos 35,37%. Com relação aos reforços para o cálculo da nova receita, para os reforços autorizados, aplicou-se a segunda subcláusula, da cláusula sétima dos contratos de concessão de prevenção descrita abaixo. A revisão da receita anual referente ao reforço autorizado do Banco de Preços da ANEL, com a data base de 1º de junho de 2017, e os valores obtidos foram comparados quando informado, com o investimento apresentado nos contratos firmados pelas transmissoras, atualizado para a mesma data. E dessa comparação, chegou-se ao valor total do investimento a ser considerado para calcular a receita anual do reforço, o qual é remunerado conforme a metodologia apresentada na resolução 386 de 2009. Os contratos 008 de 2011 da ETN e 010 de 2011 da Chess possuem reforços autorizados. As empresas da ETN e Chess apresentaram contratos de empreitada global em regime de empreitada global referente aos respectivos reforços autorizados. Informa-se que os valores obtidos pelo Banco de Preços foram comparados com os investimentos informados pela ETN, conforme previsto no sub-item 6.2 do sub-módulo 9.1 do PROREP. E com relação às outras receitas, a caláusula 6ª da sub-clausula 7ª e dos contratos de concessão de transmissão referente aos leilões 01-2011, 04-2011, a ANEL poderá revisar o valor da receita da RAP, visando a contribuir para a morticidade tarifária do serviço por transmissão sempre que houver receita oferida com outras atividades observadas a cláusula 6ª e a sub-clausula 2ª. Os critérios definidos no item 8 do sub-módulo 1.1 PROREP parte de uma avaliação ex-ante em que se define os ganhos presumidos de prestador de serviço pela realização das atividades consideradas, assim como os critérios de compartilhamento, que dependem da classificação de atividade desses ganhos entre a empresa regulada e o usuário de serviço público regulado. A concessão da ETN apresentou os contratos de compartilhamento de infraestrutura, CCI, celebrados para serem considerados como outras receitas, de modo a serem apropriados para a morticidade tarifária. E os resultados finais são apresentados na tabela a seguir. Nessa tabela tem as empresas, a receita do leilão revisada, receita revisada, o leilão, a receita autorizada revisada, a receita também vigente, as autorizadas, as RAPs e as RAPs atualizadas, e finalmente a variação na última coluna, que dá uma variação praticamente em média de 12,8% negativa para todas as concessionárias. O diante do exposto, considerando que consta no processo 48.500.001988, barra 2017, dígito 76, voto pela abertura da audiência pública com intercâmbio documental no período de 20 de abril a 5 de junho de 2017, para subsidiar o processo de exão tarifária periódica da anual permitida das concessionárias de transmissão ETN-CHS, Eletronorte, Funas e E.P.E.R.S. e LTE, a vigorar a partir de 1º de julho de 2017, é o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental no período de 20 de abril a 5 de junho de 2017, para subsidiar o processo de revisão tarifária periódica da receita anual permitida das concessionárias de transmissão ETN-CHS, Eletronorte, Funas e E.P.E.R.S. e LTE, a vigorar a partir de 1º de julho de 2017. Próximo item.